Eu acho que o ponto principal é que sempre, sempre se veja cada vez mais forte a família para essa formação. E nas escolas, muito mais os temas abrangentes, como lógica, como negócios. Então, a gente vai começar a ver cada vez mais temas disso. Aqui é comum a criança, o miúdo, fazer de manhã a escola normal e no período da tarde fazer um complemento com uma escola de negócios, uma escola de codificação. Então, aqui já é comum que a gente tenha até mesmo um explicador para ele, para que ele possa fazer isso direto. Então, já é comum se ver bastante escolas em cima disso. Mas é o que você falou, a profissão do meu miúdo, por exemplo, que nasceu agora em janeiro, não existe. Com toda certeza, com toda certeza, não existe. E a profissão que, provavelmente, meu avô, que fazia bandas desenhadas, e minha bisavó nunca achou que isso existiria, hoje é uma profissão que é comum, que nos é comum. Então, acho que o que ele vai fazer, não sei, talvez seja um estrategista de entretenimento para ônibus de Marte, não sei. Talvez seja um colonizador de novas terras em Vênus, não sei. Temos aí um futuro deslumbrante à frente.